Acha que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, mas me levou para o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Mas tem amor, e se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, mas me levou para o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Faz ter amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei E se isso tudo vai durar